Ela quis pagar de fria Tava levando esse lance a sério O que ela não sabia É que eu sou tipo sub-zero Zero, zero Tipo sub-zero Zero, zero Mano, o gelo é meu império Império Comigo não tem mistério Pério Mano, eu sou tipo sub-zero Zero, zero Tipo sub-zero Zero, zero Mano, o gelo é meu império Império Comigo não tem mistério Pério Isso tudo é desespero Você quer brincar na neve Você quis dar seu gelo E eu devolvi um ice bag Então mina, para Você não arruma nada Sente essa levada Fala que vai embora, mas não vai Então você relaxa Não fica frustrada A brisa é gelada Porque quem tá no comando é o pai Ela quis pagar de fria Tava levando esse lance a sério O que ela não sabia É que eu sou tipo sub-zero Zero Tipo sub-zero Zero Mano, o gelo é meu império Império Comigo não tem mistério Império Mano, eu sou tipo sub-zero Zero Tipo sub-zero Zero Mano, o gelo é meu império Império Comigo não tem mistério Império Caminhando na nevasca que você criou Agora é só um jogo, não é mais amor O jogo virou, e disso você já sabe O combate já terminou, e esse é meu fatale Não aguenta jogar, nem desce pro play Nem cê quis começar, e eu terminei Agora quer parar, bem que eu avisei Nesse reino cê é novata, e eu já sou sensei Ela quis pagar de fria, tava levando esse lance a sério O que ela não sabia, é que eu sou tipo sub-zero Zero, tipo sub-zero, zero Mano, Angelo é meu império, império Comigo não tem mistério, império Mano, eu sou tipo sub-zero, zero Tipo sub-zero, zero Mano, Angelo é meu império, império Comigo não tem mistério, império Mais uma de Sonsider para a humanidade Ela é tipo a alça, se solta e vem dançar Você veio pra ficar, o frio não vai te incomodar Ela é tipo a alça, rebolando devagar Me encanta com seu olhar, o coração vai congelar Ela é tipo a alça, se solta e vem dançar